A UFMS e a Prefeitura de Paranaíba assinaram um acordo de cooperação para execução de benfeitorias na fazenda escola e no campus de Paranaíba que a partir do próximo ano oferecerá o curso de medicina veterinária. O nosso campus está sendo estruturado a partir desses contêineres para funcionar a parte teórica, a gente vai receber cinco laboratórios de início para o curso, a gente vai ter uma clínica para pequenos animais do campus e nós temos uma fazenda também. E essa fazenda vai ser objeto da parte prática dos alunos, então por isso a gente conta com o apoio da Prefeitura para estruturar essa fazenda que vai ser objeto de ensino e aprendizagem para o curso de medicina veterinária. A bancada federal já conseguiu a liberação de 10 milhões de reais para as benfeitorias. Significa progresso, significa vitória para o nosso município que precisa muito desse curso de medicina veterinária. Importantíssimo, o curso de veterinária é uma realidade e o reitor Turini está nos dizendo aqui e garantindo que se tiver tudo pronto, as bases, que a Prefeitura se compromete a fazer mais os contêineres sala de aula lá, que a gente vai conseguir em setembro do ano de 2022 o primeiro vestibular de medicina veterinária, que é o grande sonho de Paranaíba e a gente não poderia faltar. A Assembleia Legislativa como um todo, apoiando essa iniciativa da Universidade Federal de Mato Grosso. A Prefeitura de Paranaíba também vai investir recursos próprios, contribuindo para a implantação do curso de medicina veterinária na região. A Prefeitura Municipal vai ser parceira, os investimentos com recursos próprios para a área rural, que é o cercamento, poço artesiano com energia solar, guarito de recepção, acesso à estrada para a área rural, a base para receber os contêineres da FIEMES dentro do campus da UFMS vai ser custeado pela Prefeitura Municipal de Paranaíba. Recursos próprios do Prefeito Michael Queiroz, da gestão que se encerra em 2024. Legenda Adriana Zanotto